No capítulo desta quinta-feira na novela Infância de Romeu e Julieta, Amanda relembra Bernardo do caso que eles tiveram no passado e revela que Théo é filho dele. Bernardo afirma que tinha o direito de saber da paternidade antes. Amanda não quer que a família Monteiro saiba, mas que agora ela precisa salvar a vida de Théo. Enzo dispensa Mariana e Vera do hospital e Amanda chega com Bernardo. Daniel assume para Domitila, que não sente o amor da mesma intensidade que ela sente e Domitila resolve terminar. Dara em convida Pórcia para sair, mas sem o Fausto. Bernardo visita Théo no quarto e conversa com o garoto, que está desacordado. Enzo entra no local e o clima fica tenso. Bernardo doa o sangue e Amanda pede para ele ir embora do hospital. Amanda fica preocupada se Bernardo vai pedir a guarda do Théo. Bernardo conversa com Romeu e diz que ele é muito importante na vida dele e chora nos braços do filho. Ele pergunta para Vera se o amor deles é capaz de superar qualquer coisa. Bernardo conversa com Romeu e diz que ele é muito importante na vida dele.